Já estamos de volta e olha só, a Orquestra Experimental Amazonas Filarmônica se apresenta hoje no Teatro Amazonas em um show gratuito. Ontem, dois solistas da equipe oficial da orquestra fizeram uma apresentação à parte ao público, que lotou o principal cartão postal da cidade. Instrumentos milenares num palco centenário. Assim foi o recital da noite desta quinta-feira no Teatro Amazonas, na zona sul de Manaus. A apresentação foi um aperitivo ao público faminto de música clássica. O maestro Cláudio Abrantes dividiu o palco com a solista Noemi Melo. Eles são músicos da Orquestra Filarmônica do Amazonas. Hoje o espetáculo é com os solistas da Orquestra Amazonas Filarmônica, que é a orquestra profissional. Virar um grupo de jovens da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, que é a orquestra dos estudantes, a orquestra acadêmica. E também vão fazer um grande espetáculo para o público. E no repertório não faltaram clássicos. Vila Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha. E para quem perdeu a estreia com os dois solistas, nesta sexta-feira tem mais. Tenho certeza que vocês vão assistir um grande espetáculo e que vão gostar. O Teatro Amazonas fica no Largo de São Sebastião, na zona sul de Manaus. A entrada é gratuita. Vale a pena conferir, hein? Agora, qual o limite para a vaidade? Como saber se maquiagens e procedimentos cirúrgicos estão além do considerado normal por muita gente e por cirurgiões? Conheça agora a história de uma empresária e de duas meninas que não abrem mão de estarem bonitas o tempo todo. Esta empresária tem 30 anos e está sempre fazendo retoques no rosto ou no corpo. Gosta de andar bem vestida, com joias que chamam a atenção. Já fez pigmentação na sobrancelha, colocou cílios postiços, afinou o nariz e até passou pela mesa de cirurgia por mais de três vezes. Tudo para se sentir mais bonita. Depois eu fiz a prótese de... coloquei implante mamário, né? Que é a prótese de silicone. Fiz uma primeira lipo num ano, dois anos depois eu fiz outra e aí alguns meses eu fiz um retoque da minha lipo mesmo. Porque eu sempre acho que tem uma gordurinha sobrando. Ela adora viver na moda, por isso entrou nesse mundo empresarial. Vende tudo pelo Instagram, ama a tecnologia. Disse que não se arrepende dos procedimentos e só deu uma parada porque o marido disse que não precisa de mais nada. A última vez que eu fiz, inclusive, ele me fez prometer que eu não ia mais fazer. Aí, mas daqui para o final do ano a gente já combinou que vai rolar um outro procedimento. A vaidade não é só coisa de adulto, não. Porque aqui a Juliana e a Giovana tiram sempre o momento do dia para ficar assim, na frente do espelho, passando rímel, lápis, batom e pintando os cabelos. Elas dizem que querem ficar mais bonitas. A Juliana tem apenas nove anos, escolhe a roupa para o dia, acende a luz da penteadeira e faz maquiagem diariamente. Não abre mão de estar sempre arrumada da cabeça aos pés. Na verdade, é bem comum porque eu gosto de me sentir bem bonita. Para... Não sei, eu gosto de me sentir bonita. Já faz parte de mim. Tudo isso é para tirar fotos e também para postar nas redes sociais. Mesmo pequena, já trabalha. Ela faz comerciais e desfila para algumas lojas. Eu gosto de aparecer na TV, gosto de me comunicar com as outras pessoas e eu acho que esse é o meio. Mas ela não está sozinha nesse campo da beleza. A irmã de 12 anos já ganhou o concurso de Miss Amazonas Juvenil em 2016 e ficou entre as dez mais bonitas no Mato Grosso. Ganhou o título de popularidade. Eu gosto de pessoa me ver bonita. E tipo, eu passo uma coisa simples só para dizer, ai meu Deus, pesadão. As duas passam boa parte do tempo juntas, descobrindo maquiagens, trocando experiências sobre moda, mas sem deixar de ser criança. Elas brincam de bonecas. Todas fashion, é claro. A mãe acompanha tudo de perto e impõe regras. Em primeiro lugar, que elas estudem, passam de ano, tiram boas notas, são bastante estudiosas as duas. E em segundo lugar, sempre manter o equilíbrio e ser sempre simples, a simplicidade. É isso que eu sempre dou o conselho para elas. Adultos e crianças dessa geração têm se conectado à tecnologia quando o assunto é beleza. Um jovem amazonense da etnia carapana, de 13 anos, é uma das principais promessas do wakeboard nacional. Ele usa o quintal de casa como local de treinamento e, apesar das dificuldades, nunca pensou em desistir. Com o apoio dos pais, o garoto já foi até campeão brasileiro da modalidade. Jair Paulino de Souza, ou Jajá do Wake, como é conhecido, mora em uma casa simples na terra dos Carapanas, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O pai é eletricista e a mãe professora. Com mais três irmãs, ele e a família lutam pelo mesmo sonho, fazer dele um grande campeão. Um talento nato. Jair começou a nadar aos quatro anos de idade e, aos cinco, conheceu o wakeboard. Ele e a família jamais imaginaram que o quintal de casa fosse o local ideal para que o menino pudesse dar tantas alegrias. Quem observa Maria Alice sorrindo hoje ao lado do filho, nem imagina que a mãe era contra a prática do wake. Na avaliação dela, o esporte era caro. A gente tem o cuidado já de mãe, né? Não liberei ele, né? Aí o pai que insistiu, né? Levar, devido à dificuldade, né? Para os treinos, por falta de equipamento, né? Uma lancha adequada também para ele, né? Não liberei a princípio. A mãe é orgulhosa, diz que o filho é um aluno muito aplicado. Mesmo com a ausência em algumas aulas, consegue entender o conteúdo com muita facilidade. A mesma agilidade para aprender, ele também usa para conquistar títulos. Entre os mais importantes estão o amazonense, o paulista e o brasileiro. Para mim é uma honra, nesse momento que a gente está vivendo, apesar da dificuldade, mas quando a gente vê ele no pódio, ou quando eu vejo por foto, né? Que ele está ali sendo o primeiro e representando o nosso estado, a nossa família, né? De tudo, a nossa, nosso povo indígena. Vale a pena passar por toda a dificuldade. Fiel mentor e treinador que sempre apostou no filho, Jairo Sade Souza fala das decisões que teve que tomar para que o filho continuasse nos campeonatos. Quando ele começou, a gente viu que era um esporte caro, a gente deixamos, eu, principalmente, deixamos de construir uma casa, né? Para comprar lancha, para treinar, andar. Aí toda vez que a gente quer construir a casa, a gente acaba comprando uma lancha. Durante as férias, a caminhada é longa. O garoto sempre que pode vai a São Paulo para intensificar os treinos. Eu nunca tinha saído de Manaus, eu adorei viajar para São Paulo, Belo Horizonte, outros estados, janeiro, Brasília. O Jajá do Eike agora pensa em aumentar a quantidade de troféus. Eu pretendo representar a Amazônia e o Brasil em campeonatos mundiais e latinos, afora. E para isso, entrou até em uma escola de idiomas. E o pai quer ir junto. Então o senhor vai fazer inglês também? É o jeito, né? Força de vontade, coragem e luta, isso tudo cabe em um retrato típico de uma família tradicional amazonense, que nunca negou as origens. Que maravilha, hein? E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar com a gente. Mande a sua mensagem aí pelas nossas redes sociais, na página da TV em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 992070090. O Boletim em Tempo de hoje vai terminando aqui. Um ótimo final de semana para você. E a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, no mesmo horário, hein? Às 10 horas da manhã. Fica agora com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais aqui de Manaus e do interior. É o Namira. Tchau, tchau.